salve salve galera começando esse vídeo aqui fora hoje com a Melody nas minhas costas mas é o seguinte hein ó ela tá brava então já dá o like aí que senão a Melody vai morder todo mundo olha lá mas é o seguinte ó hoje um vidinho aqui fora vou tá usando uma especial 20 em dó e a mensagem que a gente fica é só uma né a gente fica preocupadão com beck em track com essas coisas aí e a gente precisa tirar o som da gaita o som original o som da gaita mesmo né e isso em qualquer lugar em qualquer circunstância né então essa preocupação que a gente tem dentro de estúdio dentro dessas coisas a ideia é a gente também aprender a se desprender desapegar um pouco disso né tocar tem que fazer som e som tá na gente e tá no instrumento então vamos lá hoje eu separei uma música chama amanhã de carnaval ou black orpheus é uma música super conhecida Luiz Bonfá né e vamos lá vamos de som e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Valeu galera, é isso aí Essa tabulatura vai estar disponível Então no nosso clube de canais Vamos pra cima, eu vou deixar também uma base lá Pra vocês tocarem, beleza? Vamos que vamos, meu nome é Igor Kassuia Tchau manchinha Tchau